Tudo é escolha. Você já ouviu falar isso e de repente ficou muito irritado assim porque você olha para a sua vida e diz tá, e agora como é que eu faço com isso aqui? Sei lá, alguma questão com o seu corpo, a realidade financeira que você tem não é exatamente a que você queria e você diz, que escolha é essa que eu estou fazendo aqui? Talvez a pergunta seria, como eu posso mudar isso? Bom, eu vou convidar você a olhar para possibilidades diferentes de criar mudanças na sua vida. Em que área você gostaria de ter mais facilidade? A pergunta do que eu vou deixar para você hoje é, como eu posso mudar isso? E se tornou um workshop que eu vou fazer agora dia 22 de dezembro para a gente encerrar o ano com as possibilidades e mudanças que estão disponíveis para nós ainda em 2022, exatamente. Vai ser um workshop totalmente online durante duas horas onde eu vou trazer para vocês ferramentas, as facilitações com todo o meu conhecimento e toda a energia de Access Consciousness para que a gente possa criar um movimento de mudança dinâmica e prática na sua vida. Se isso interessa para você, eu vou deixar um link aqui para você fazer sua escolha, sua inscrição agora e lá tem mais informações. A minha pergunta é, você realmente deseja mudança? Você está cansado das coisas que nunca mudam? que você até às vezes se esforça para se acostumar com isso, mas te incomoda para caramba? Experimente uma possibilidade diferente. O link está aqui, você pode se inscrever e se quiser mais informações, eu terei o maior prazer em passar mais informações para você também. Bora mudar? Você quer saber como? Vem comigo. Aí um detalhe, no final da sessão vai ter também um Taster de Sinfonia de Possibilidades. Exatamente. E se você não sabe o que é isso ainda também, mais um motivo para você experimentar algo diferente. Te vejo lá, dia 22, totalmente online, 19h às 21h. Até lá, hein? Tchau. Tchau.